Olá galera, bom dia! Hoje o dia está agradável, temperatura top aí E eu e Oscar, Oscar Lenharte Vamos mostrar para vocês uma rota incrível aqui em Santa Catarina Mais um desses lugares que vocês precisam conhecer pessoal É a famosa Toca do Tatu É uma rota que até eu já mostrei aqui no canal já faz muito tempo Bem lá, sei lá, acho que uns dois anos atrás E hoje eu vou atualizar essa rota aí, vamos ver como é que ela está Mostrar o lugar que é incrível realmente, um trajeto muito bonito A gente vai num lugar pessoal, que tem um Tatu lá Que o povo chama de Tatu pré-histórico lá no local E esse Tatu parece que já deu cerca de mais de um metro de altura Alguma coisa assim Vocês vão ver pelo tamanho da caverna quando a gente chegar lá E para chegar lá tem um baita trajeto aí, top demais Naquele estilo que todo mundo gosta de conferir, tá bom? Mountain Bike bem legal Vai um trajeto misto, vai ter asfalto, vai ter estradão Subidas, não subidas tão fortes A gente só vai ter uma subida relativamente forte no meio do caminho E depois é tudo subidas mais leves Tanto que o trajeto todo vai dar em torno de uns 120 km Com mais ou menos uns 700 km No máximo, no máximo 800 km de altimetria acumulada Mas acho que não chega nem isso Então acompanha aí que eu tenho certeza Que vocês vão gostar de mais essa aventura Então bora que o vídeo de hoje vai ser top Já rodamos aqui cerca de 15 km O trajeto tem uma boa parte que é isso aqui Asfalto mesmo E esse asfalto aí é um asfalto bom Então ajuda bastante para a gente aquecer Vai ter aí acho que mais uns 3 km para frente Depois é só estrada de chão Quando nós chegamos lá no município Próximo ao local da comunidade Três Barras Aí sim a gente vai novamente Entrar em mais um trecho de asfalto E depois a gente pega mais um trecho de estrada de chão Até a própria ditadura Desde o ponto inicial Desde onde o Oscar saiu já lá da casa dele 20 km até aqui O percurso é de 120 24 24 km 24 km atualizada aí pelos caras Uma horinha O percurso é de 120 É de 120 aproximadamente É interessante já parar nesse ponto aqui Porque aqui tem uma perneirinha ali A água é boa para beber Tá pessoal É potável É uma água boa para beber Então caso seja sem água É a hora ideal para parar para pegar Durante a outra parte do trajeto aqui Até pelo menos lá próximo Realmente a gente não vai encontrar Ponto de hidratação Então aproveita para parar aqui Além de ser também um local legal aqui Para você descansar um pouco Como referência aqui é a igreja Aqui nós estamos na comunidade de São Bonifácio Então vale a pena dar uma paradinha aqui também Para vocês descansar E para reabastecer E aí continua o trajeto Bora Sim, bora Aqui a gente está chegando próximo Já na localidade de São Francisco E logo ali na frente Vai ter a serrinha De São Francisco E aí a gente chega No bairro depois da serrinha Essa é a subida mais forte Que a gente vai ter no trajeto Bom galera A partir daqui A gente começa essa subida Tá E vai dar a partir Mais ou menos Quase um quilômetro de subida Dá uns 800 metros Ela tem uma inclinação média De uns 14, 15% Na parte mais alta É estradinha de chão assim Bem socadinha Hoje está bom Pelo menos porque Como choveu Não está solto Então na minha opinião Está muito bom de subir Sem contar A temperatura que está bem agradável Vamos lá Vamos lá Isso é um da gruta Concluindo a parte da serrinha galera Levamos em torno de Uns Acho que uns 7 minutos Um pouquinho menos Subindo num ritmo Bem moderado Agora vamos descer Pra ver o que tem lá embaixo Eu já explico pra vocês Tá Tchau Galera, estamos passando agora pela comunidade de Rio Morto, aqui já pertence próximo ao Chameleiro, tá, então agora aqui, nesse trecho, a gente entra às direitas, ponto de referência fácil aqui, ó, orelhão, bem na esquina. Aqui já chegando em outro trecho que é bem importante prestar atenção, Morro Grande à direita, Meleiro à esquerda, municípios, tá pessoal, município de Meleiro, município de Morro Grande, a gente vai para Morro Grande, para Morro Grande a gente vai na comunidade de três barras, aonde a gente vai para o topo do Tatu, então, seguindo à direita aqui, agora é um bom trecho de asfalto, só vamos pegar a estrada de chão novamente, mais lá perto mesmo da comunidade, onde já vai estar próximo do destino. Galera, quilômetro cinquenta praticamente aqui, tem um restaurante aqui, ó, bem na estrada mesmo, passa pelo caminho, é uma opção para almoço, já vamos até analisar a hipótese de depois a gente almoçar aqui na volta e também ponto de parada, pegar uma água e ir no banheiro, que é o que a gente vai fazer agora, pegar uma aguinha e ir no banheiro. Aqui agora a região de Nova Roma, pessoal, que é também um bairro aqui, né? Mais à frente, três barras, que é onde a gente vai fazer o nosso, digamos, o nosso destino final. Vamos dar uma... A gente não veio apertado até aqui, dar uma aliviada nas pernas. Fala, galera, finalmente chegamos na comunidade de Três Barras, que é aqui, vou dar um girinho para vocês verem aqui. Bom, vindo pelo asfalto ali, a hora que acabou o asfalto, a gente começou a lajota, chegou em Três Barras. Aqui já tem esse portal aqui, ó, essa informação, que são os pontos turísticos daqui da região. A gente vai naquilo lá, Furnas, que é a Toca do Tatu, como eu falei. Também queria ver se a gente encontrava esse aqui, galera, mas não sei se vai ter tempo, Cachoeira do Bizungo, que é muito legal, muito top também, que fica bem nessa rota que a gente está fazendo. Então, se de repente a gente achar, até vou mostrar aí para vocês, mas não é o foco. O foco é lá. Euscar, até aqui, tá bom? Oh, massa pra caramba. Deu ali... 60 quilômetros lá do centro. 59,860. 60 quilômetros. 60 km. Rodados aí, duas horas e 37, duas horas... Duas horas e 40, né? E... Mas com as paradinhas ali, a gente demorou três horas e um tantinho até aqui, né? Paradinha rápida também, só pegar água, né? O trajeto é top, né? Massa. E a temperatura está linda, o tempinho nublado está perfeito, assim, tá? Muito bom. Sob medida. Balendo a cachoeira lá atrás. É, dá pra ouvir. Agora, na verdade, a gente vai entrar, passar por vários trajetos que estão cheios de cachoeira e rios. Vai ser bem legal agora mesmo, galera. Então, o deslocamento até aqui agora são cerca de uns... Ó, uns 3 km. Talvez aí uns 5 quilômetros até lá o ponto principal, mas acho que não dá nem isso. É que eu não lembro bem, mas é mais ou menos isso. E esses 3 km vão ser bem intensos aí com bastante aventura. Ó, galera, agora seguindo novamente o nosso rumo. Bora pra Toca do Tatu. Furnas. Aqui em Três Barras. Já vamos entrar ali na frente de trás de chão. Trajeto mais mountain bike. Bem mais trail. Vamos lá. Ficou, né? Galera. Bom dia. Galera, aqui a rota, ela é extremamente turística mesmo. aqui, ó. Aqui, ó. Mais. E aqui a gente tem duas opções. Pra quem é mais aventureiro aí, pode seguir por aqui, ó. Por essa ponte. Ou vem aqui pelo... Pela Tick in Line, né? Boa, mas olha só como tá forte o rio, galera. Ih! Eu quero ver se nós vamos conseguir... Quero ver se nós vamos conseguir passar esse rio lá na frente. Porque aqui tem ponte. Mas mais um trecho ali pra frente a gente é obrigado a atravessar o rio pra continuar a viajar. E com essa corrente essa forte aí, não sei não, hein? Vamos dar uma olhada. Tomara que a gente chegue lá. Também a gente não vai arriscar, né? Ó os brabos. O problema aqui é eu passar por cima, galera. Quer a trampa? Quer a trampa? Vem. Vem. O cachorro tá... O problema é passar por cima, galera. Voltou. Que trecho incrível, galera. O que vocês já estão escutando aí, bem mais forte agora. O barulho do rio. O som do rio, né? Isso... Me dá a entender que realmente deve ficar bem forte. É aqui, galera. Deixa eu ver se dá pra cruzar ali. E aí, Moisés? Faça o relatório aí da... Galera... Da travessia. Olha só isso aqui. Vamos ter que abrir o mar aqui. Ô, louco! O nosso destino, pessoal, tá a poucos quilômetros. Mais ou menos uns 2km no máximo. Depois do rio. Seguindo por ali, ó. Trilhinha de boa. Bem legal. Bacana. Só que normalmente isso aqui não tá muito forte. O rio sempre tá aqui. Mas tá mais fraco. Essa semana aí, ó. Essa noite até, inclusive. A noite passada choveu bastante. Deve ter aumentado a força da correnteza. Não sei se dá pra gente atravessar. Pedalando não dá. Pedalando não dá. Vamos analisar, passar... Caminhando aí. Vamos ver. Tirar a sapatilha, dar uma experimentada. A sapatilha é... É bom pra não despertar a pé. Mas só que é o seguinte. Escorrega. Pois é. Escorrega. Se tem o pé molhado. Então tem que ver... Pois é. Acho melhor tu passar pelo bairro raso lá. Daqui a pouco não te dá pele. Ai, 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 ai. Passar aquele trecho. Muito difícil. Só que eu atravessei. Galera, aqui... Troço complicado. Vamos torcer pra depois na volta fixer mais fácil. Não sei como. Mas vou falar pra vocês, ó. De lá onde tá o Oscar. Eu vim vindo. Bem tranquilo. Bem nessa parte ali onde a água sempre dá uma levantadinha aqui, ó. Ali, galera. Ali, como diz o meu amigo Maurício, eu vi a bruxa. O negócio complicou ali. Veio forte, forte, forte. Firmei o pé e dei duas passadas bem rápido pra sair. Porque ali tem tipo um redemoinho da água. E tá te derrubando. Se eu caio, eu não levanto, né? Olha a corrente tão forte que tá. Se eu caio, eu não levanto aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... mais difícil é a parte mais demorada do trajeto agora olha só que espera a gente tá aí tem lá na frente tem riozinho também para passar mas pelo que eu lembro ele nunca não vai chegar a esse nível aqui esperamos né se não é quebrou bora vamos lá bora o show de bola e é uma afundada aí massa né aqui é animal da hora E a volta é descida, é só largar a bike e vir. Agora parece que a gente está pedalando dentro do rio. Pedal a aventura, esse aqui é praticamente Rock Garden já, aqui galera, outra passagem do rio. Opa, encostou a roda da bike na água, o negócio já entrou, agora afundou um pouco, estou com água pela minha cintura pelo menos, eu né, o Oscar não, olha galera, onde chegou na minha cintura, está lá no joelho dos caras, olha galera, animal, que trajeto. Aqui nós já estamos chegando, bem na entrada da famosa Otáculo do Itatu, tem uma subidinha ali para fazer, eu já fiz pedalando, mas acho que hoje não vai rolar, porque deve estar bem liso, ó, tem uma placa aqui em diante, geosítio, três barras. Tem um single, single track. A medida que vai se aproximando, os trechos vão ficando mais... aí ó, geosítio paleotomcas de, das três barras, acho que é isso, top. que é, eu já fiz esse trecho aqui pedalando, mas hoje está muito liso. aqui ó, oi, imaginei que eu nem consegui aqui, mas eu já fiz tá, esse trechão aqui, kindle do top pedalando. Aí ele está escorregando, não é, aqui tem que ter tração né. Aí, chegamos ao ponto final. Tá bem escurinho. Galera entrando de novo. Vamos lá. E a gente, né, não sabemos como é que vai estar aquilo ali. E aí, sabe que afunda? Não afunda. A gente precisa... Olha só, pessoal. Não. Deixa eu filmar aqui. Olha só. Eita, duro também. Tá bem firme. Ó, vamos molhar o pé mesmo. Bora. Olha o lugar. Tá pra cá não. Vem viajando. Ó, pessoal, aqui o chão, né? Pra vocês verem. É firme. Estamos chegando já ali do outro lado. Aqui, se o cara é um pouquinho alto, esse tipo Oscar, né? Pra trabalhinho. E aqui, chegamos. Olha só. Uh, rapaz, olha só essa areia ali, galera. Que top. Tô com a luz no olho dela, daqui a pouco ela vem e pula, nós viramos... Tem mais, ó. Ai, meu Deus, tá cheio. Vamos sair daqui, cara. Vamos, vamos, vamos. Olha aqui. Oi, 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 rapazes. Galera. Deixa eu atingar, cadê? Cara, virar um verão aí. Rapaz. Agora é que eu vi que eu tô com medo. Não tinha medo antes. Vamos, vamos embora daqui. Vamos aí. Ixi, deve tá cheio aqui também. A gente nem viu, cara. Só foi andando. Já tem história que não tem areia, carregada aí no bolso, então? Uh, foi bem mais fácil de ser pedalando. Top. Bom, pessoal, já saímos daquele trecho ali, onde tem os rios que a gente precisa passar por dentro. Estamos fazendo o trajeto de volta. Aqui, como até o restaurante aí pra dar uma parada, recuperado nas energias, almoçar e continuar. Vamos lá, vamos lá. Bora. Galera, lembra daquele restaurante que eu falei mais cedo? Voltamos aqui depois de novo. Vamos entrar aqui pra almoçar. Esperem aí que eu vou ver se a comida é boa pra dizer pra vocês também, pra ver se eu indico ou não, hein? Segura aí, vamos lá ver. Ó, galera, isso aqui é o nível... Dá comida. O Oscar tem uns mil de altimetria aí, Oscar, nesse prato. Claro, tem uns mil aqui. De altimetria. Hoje eu tô destruindo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco tipos de carboidrato. Não sigam isso. De coquinha pode, né? Hoje pode, né? Não sei se eu ia ganhar um pouco de peso, mas é... Pra pós aqui é show de ver. Vou provar agora pra ver. Galera, acabamos de almoçar ali. E aí, Oscar, comida era boa ou não? Ah, dá vontade de ficar aqui. Quero comer mais. É, também queria. É, R$28,00 livre, comidinha boa, bem estilo caseira, bem gostosa aqui. 25. 25, né? Ah, não foi 28, não. 25, sobremesinha e tal. Então, da hora, tá bom, galera? Bem bom mesmo. Claro que a gente comeu uma vez só, né? Porque, olha só, tem pelo menos mais 60 km pra voltar embora. Você toma um monte de cheio, não vai, né, Oscar? Não, não vai. Não, é bom. Então, galera, aprovado o restaurante aqui. Fica bem no caminho mesmo. Então, né, você pode se programar pra... Ou tanto pra ida, ou quanto pra volta. Você se programa. Ele tem lanche aqui também. Então, se você vier mais cedo, passar por aqui, tomar café. Na volta, amostra. Bacana. Faz parte. Gostei, por isso que eu tô deixando aqui no vídeo, aqui como dica pra vocês, tá? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aventura aí. O Oscar gostou bastante aí de... Praticamente, a bike hoje foi quase que um barco. Foi, né, Oscar? Foi. Foi top, galera. A aventura aí, muito legal mesmo. Vale a pena conferir, tá? Pra você que é daqui de próximo da região, não conhecia isso aqui, você tá perdendo tempo. E se você for de fora aí, até de fora do estado de Santa Catarina, vale a pena vir pra região aqui. A gente mostrou só uma pontinha do que que tem de bom ali nessa região, pessoal. Porque não dá tempo de mostrar tudo. Mas tem muito mais coisa. Tem outras cachoeiras, outros pontos turísticos, outras curiosidades pra descobrir também. E o trajeto em si que é animal, né? Esplêndido. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Oscar Lenhardt lá no Instagram. Moisés Nairon. Minha Bike LS também. Segue lá que a gente tá junto aí, beleza? Se inscreve no canal. Deixa o like se gostaram do vídeo. Até a próxima. Valeu. Valeu. E eu apanhando aqui pra paradinha da mão. Eu viro que faz uma hora que ele tá ali botando ali. Falou tudo aqui em pé. Falou, galera.